Oi meus amores, estou aqui no Bazar Fortuna para mostrar para você o que eu fiz de novidade aqui no precinho super amigo que eu consegui para você, então corre, senta aí e vem assistir. Então meus amores, estamos aqui no Bazar Fortuna e eu vou mostrar hoje para vocês as coisas que eu mais gosto aqui dessa loja. Primeiro que a minha sensação é esse suporte aqui, ele pendura no pescoço, é acochoado, pendura no pescoço e assim, coloca o celular aqui para a gente ficar assistindo o vídeo quando lava a louça e quando está ficando com arroz, não, ficando com alho, que o arroz não se pica. Achei bem bacana, tem várias cores, está no pescoço de 15 reais no valor de atacado. Gente, uma coisa que eu também gosto muito de ter para pendurar o celular é esse tripé aqui ó, o titular. Parece um colo, dá para pendurar ele na janela se você quiser assistir o vídeo ou fazer algum tipo de funções. Bota aqui, olha o celular, prende na linha, está no valor de 8 reais no atacado. Aqui também tem esse joystick para jogar no celular. Gente, 2 reais, 2 reais. Esse aqui não é o par do joystick. Eu não sei jogar, eu não gosto de jogo, mas para quem gosta, vale a pena, hein? Gente, eu já tive duas dessa daqui. Excelente, que é macro ouro de peixe. Não sei o nome certinho, porque ele é um clips, olha só, dá para ver direitinho como é. Aí vem com duas lentes, que é só encaixar no telefone e sai por aí fazendo fotos de vários álculos diferentes. Está custando 6 reais no atacado. Gente, essa caixinha aqui, ela é uma mão na roda. Cachinha de somco. Eu tenho uma já, olha, tem uma da Corocopó. Eu coloco ela na parede do box, vou tomar banho, um beijo e tchau. Fico ouvindo música, não fico assistindo o vídeo, fico fazendo tudo. O som é alto e fica realmente no vidro. Fica super, super, super legal, olha. E aí, várias cores de verde, preta, preta. Está custando 30 reais no atacado. Gente, para o mundo! Olha o que chegou aqui. Claro que eu vou acender, aqui tem que testar. Vou botar de frente do meu rosto para vocês verem a diferença. Não quero ligar esse, tá sem bateria Vamos testar o outro Porque esse aqui tem que carregar no cabo Esse não é o apim Tem várias cores Tem preto, tem rosa, tem branco e azul Na primeira Tá dando pra ver direitinho Segunda A terceira Isso aqui ajuda muito pra quem faz sobrancelha Ele é sério e gosta de tirar aquela foto Bem assim, da cliente Só pendurar no celular De frente ou de costas E tirar foto Tá custando só 15 reais No atacado Meus amores Uma coisa que tem aqui que eu já amo De paixão é essa louca daqui Que é essa aqui Ela é bluetooth Eu amo Fica aqui Gente, vale muito a pena Vale muito, muito, muito a pena mesmo Olha só Olha só, gente Já dá vontade de dançar Já dá vontade Eu sei que tu quer dançar aí também Vem com controlezinho Com bateria tudinho Fala pra mim Se dá uma dica boa Então, meus amores Eu tenho uma super novidade E quem vai contar pra vocês é a Maria Vamos lá, Maria Aqui No Bazar Fortuna Aqui no Bazar Fortuna Seguidores da Juju Vai ter o desconto Valor de Atacado Gente, pode comprar uma peça Que já sai no valor de atacado Mas pagamento somente em dinheiro Tá bom? Meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Fica por dentro Que tem muita muda do Mercadão Vindo por aí Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau